Nota de Falecimento CCB Irmão Carlos Alberto Maldonado Ontem dia 18 de julho de 2023, nosso Deus deu por encerrada a carreira do nosso irmão Carlos Alberto Maldonado. Ele era cooperador na Congregação Cristã no Brasil, sua comum fica situada na rua Cecílio Gomides, número 50, no bairro Itaim Paulista 2, na cidade São Paulo, no estado de São Paulo. Não tivemos as causas do falecimento do servo de Deus. Também não tivemos as informações sobre o horário do serviço divino no funeral. Hoje 19 de julho de 2023, dizemos adeus a uma pessoa maravilhosa, que encheu nossas vidas de magia e alegria. Sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passar, e a saudade para sempre fará parte da nossa vida. Esta é uma despedida triste, mas é também um momento para recordarmos com amor uma pessoa muito especial que já não está entre nós. Descanse em paz, nosso caro irmão Carlos Alberto. Os justos são tirados para serem poupados do mal àqueles que andam retamente e entrarão na paz, acharão descanso na morte. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.